Aquário, dá um cuidado, tenha um cuidado especial com a tua saúde física mesmo, o que inclui a saúde mental. Sabe por quê, gente? Porque tudo tem que estar, tem que estar em alinhamento. Não se pode cuidar só de uma parte e negligenciar a outra parte, ou as outras partes. Eu entro também com a parte espiritual. Lógico, muito antes de adoecer no corpo físico, a gente adoece no perispírito, no corpo espiritual, no nosso espiritual. A gente é consciência. Meu amor, você anda muito nervoso e eu entendo agora o porquê que as bruxas vêm te alertar a respeito da sua saúde. Você anda nervoso, anda ansioso, você anda soltando os bichos nas pessoas próximas a você, fazendo uma tempestade num copo d'água, muitas vezes. Cuidado com isso. Ninguém tem culpa, ninguém que está do seu lado, que está convivendo com você supostamente não tem culpa de muitas coisas. E se a pessoa tem alguma coisa a ver, alguma ligação com essa sua ansiedade, com esse seu nervosismo, então você tem que tomar providência. O que é que tu quer pra você? Será que é culpa da pessoa? Será que é culpa sua? Será que são dos dois? Vamos alinhar isso aí, amores. Aris, eu gostei das suas cartas, mas tem um ponto. Transformação, meu amor. Transformação rumo à prosperidade financeira material na sua vida. Porém, é preciso modificar algumas questões. Transformação com plenitude, mas somente se você deixar aquilo que te trava, aquilo que te retrai pra trás. Essa carta é uma carta transformadora, é uma carta de movimento, e é uma carta que fala, ou, a coisa vai acontecer, mas você não larga aquele costume ruim que você tem. A coisa vai acontecer, você quer isso, quer que isso aqui dê certo e que você comece a colher frutos disso aqui, mas você não abre mão de determinadas coisas. Você quer sair todo final de semana, só tô dando um exemplo, tá? Você quer continuar andando com aquelas pessoas que você sabe que não vão te ajudar em nada na sua vida, pessoas que não têm projeto de vida. Gente, é importante andar com pessoas que projetam suas vidas, que querem, que tenham uma certa ambição de crescer, ou, não importa, de se realizar profissionalmente na vida, sabe? De estar pleno, de pessoas que gostam, pessoas que gostam de movimentação, que não têm medo. Todo mundo nessa vida tem uma ou outra questão interna que sempre vai precisar ser resolvida. Mas, um com o outro, né, projetando cada um na sua particularidade, cada um nesse esquema, andando com pessoas que sempre gostam muito de estudar. Você vai acabar fazendo o quê? Estudando. Andando com pessoas que sempre gostam de farrear. Você vai acabar fazendo o quê? Farreando. Então, é isso. Deixar algumas coisas aí pra trás, pra dar certo. Eu amei suas cartas. Equilíbrio, ó, da rainha de pentáculos. Rainha de ouros, pra ser exata. Ela sabe organizar as finanças. E ela tem saído muito hoje. Ela sabe organizar as finanças. Ela tem um equilíbrio bacana financeiro. Um equilíbrio, ela não gasta muito. Ela também não é materialista. Mas, apesar de ser uma carta materialista. É uma carta materialista, sim, tá? Tem realizações aí pra você, meu amor. O sol brilha pra você. E olha que interessante. O nove de cálices também. Ambos estão com as mãos estendidas pra espiritualidade. Aqui é realização. É você... Caprica, olha, você tem tudo pra alcançar. Tudo que você deseja. Seus objetivos, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Tem paquera, tem romance, tá? Tem relacionamento. Tem várias coisas aí em torno de cada um de vocês. Pra cada um vai ser uma questão. Tem parceria. Tem muita coisa duo. Dois. Duas pessoas. E me parece, meu amor, que essa parceria, esses dois, né? Você com essa pessoa. Você se decepcionou com alguém. Pode ser no amor, no trabalho, tá? Pode ser familiar. Pode ser o que for. Amizade. Teve uma decepção. Teve alguma chateação, tá? Normal. Coisas altos e baixos da vida. E a roda da fortuna, também é uma carta de movimento, também é uma carta que fala que, por mais ruim que tenha sido a situação, é uma carta, inclusive, que fala de abruptidade, meu Deus, eu não sei nem se existe essa palavra. Algo brusco, muito rápido, uma mudança repentina, algo que acontece de uma hora pra outra, acontece pá, que dá aquele impacto na gente, dá aquele susto. Também fala sobre isso. Tem que aprender a lidar com isso, meu amor. Seja rápido, seja assertivo, seja organizado nas suas ideias, não deixa ninguém te manipular, não, tá? Seja estratégico. Ok. As coisas vão se resolver, gente, de uma forma ou de outra. Vão se resolver, tá? Vai juntar de novo, vai ou não vai, o que tiver de ser, confia. Confia na espiritualidade. Eu马 FR Reaper também.